que as obras de pavimentação e drenagem da Avenida Custódio Andris, aqui em Três Lagoas, foram retomadas e devem ser concluídas até o final deste ano. A empreiteira já executou 1.413 metros de drenagens e 10 mil metros quadrados de pavimentação, atingindo 40% do projeto, que já garante melhorias de trafegabilidade para quem utiliza a Avenida Custódio Andris. O secretário de Infraestrutura, Osmar Dias, explica os serviços que ainda serão executados na Avenida e esclarece algumas dúvidas do projeto que tem gerado questionamentos. O projeto é lindo, muito bom, muito bem feito, só que assim, por termos normas de pavimento, de larguras de ruas, a gente não pode correr disso. E como toda aquela extensão não tinha um padrão, ela tem largos e estreitos, locais abertos, estreitos, às vezes foge totalmente. Então a gente fez por trechos. Esse trecho é tanto, mas as calçadas, o que vai acontecer? Ela vai ter a ciclovia e o restante é calçada. Vai ter as faixas rebaixadas, que é o acesso às garagens. Essa parte vai ser pavimentada, o restante da calçada vai ficar de responsabilidade do proprietário. Mas todas elas vão ter calçadas, ciclovias e os acessos. Que muitos falam, ah, mas a ciclovia vai ficar no pavimento e o pavimento não vai poder parar cá. Não, a ciclovia vai ficar na faixa de calçada. Porque as calçadas já são muito largas. Então, assim, a prefeitura vai fazer a ciclovia com uma faixa ainda, que é o passeio, e o que sobrar é a calçada do dono da casa. Segundo o secretário, a prefeitura não está estreitando a avenida como algumas pessoas têm questionado. A avenida ali, se eu não me engano, ela está dando oito de largura. Então, assim, ela está seguindo o que rege a lei. Agora, tem muitas pessoas que estão enxergando, ah, mas, só que assim, tem situações ali que nós estamos com 40 metros de largura. Aí eu vou pensar, ah, eu vou deixar dois metros só para o cara aqui, porque ele não pode ter muita calçada. E eu vou deixar uma avenida com 20 metros de via, 10 de cada lado. Aí eu mato o projeto, inviabilizo tudo. Eu tenho que ter um padrão, eu tenho que sair com uma pista com oito, chegar lá no final com oito. Eu não posso sair dela aqui com oito, vou afunilando para seis, aumento para dez, diminuo para oito, não dá. O que eu começar, eu tenho que seguir. O secretário diz que as obras da avenida Custódia Andris ainda devem durar até o final deste ano para serem concluídas. Depois do que está ali, vai vir a ciclovia ainda, que é o que eles estão achando que a calçada está muito larga. Depois daquilo ali, tem as ciclovias. Vai ter, tem situações que tem trabalho em pêver, vai ter mobiliário, que são os bancos, né? Tem uma série de situações. Mas é que eu falo, a população sobe por antecipação. Espera a gente chegar lá e falar, a obra está entregue, aí eles podem, de repente, fazer algum tipo de crítica, né? Vai até quando aquela obra ali? Ah, eu acho que ainda vai ser restante, né? Nós tivemos esses quatro meses aí, o problema é que aquela é uma drenagem grande, né? Mas a empresa está evoluindo, né? Já tem bastante trecho ali que já fez a drenagem, já está pavimentado. Mas eu acredito que ainda vai, até outubro, novembro, aquela obra ainda caminha.